Vim, 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 já vai começar Remenda um som com histórias Acordo o minestrel pra narrar Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira Nem teve a canção da goiabeira Andaluzes no mato pra cheirar Vendo as cores da cauda Do pavão, zanzibatos alegres E batutas andaluzes de grande E minha galera sai do chão, vibra, vai! Tem a pé no azul que está no frevo Que o azul é a cor da alegria Um cavalo, uma membi Sem relevo, um galope de Olinda Pra Bahia Tem a pé no azul que está no frevo Que o azul é a cor da alegria Um cavalo, uma membi Sem relevo, um galope de Olinda Sem relevo, um galope de Olinda Da estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira Vem teve a canção Da goiabeira Andaluzes do mato pra cheirar Começa daqui pra amanhã Vendo as cores da cauda Do pavão, zanzibatos alegres E batutas andaluzes De grande coração Tenha fé no azul que está No frevo que o azul é a cor Da alegria um cavalo mamembe Sem relevo Um galope de Alinda Pra Bahia Tenha fé no azul que está No frevo que o azul é a cor Da alegria um cavalo mamembe Sem relevo Um galope de Alinda Pra Bahia Primeiro lugar em audiência aqui Pra Bahia Maravilha Maravilha Chora sanfoninha Chora, chora Chora, sanfoninha Minha dor Minha sanfoninha Amiga certa Aqui chorando Tudo esperto Coração do meu amor E ela tá me querendo E ela tá me vendo Que não dá Obrigado, Salvador Obrigado, minha Bahia Dê-lo carinho Que coisa maravilhosa É a família que hoje No Pelô Olha pro céu Meu amor Vê como ele está lindo Olha pro céu Olha pro céu Foi numa noite igual a essa Que tu me desce Que tu me desce o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Havia balões no ar Chote e baião no salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Foi numa noite igual a essa Que tu me desce o coração Que tu me desce o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chote e baião no salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Música O céu Testa Vizinho Pai Tudo bem E no termino Testa Que beleza, Salvador Não arrume a mesa pra dois Nem guarde meu lugar na mesa Não se arrume pra me agradar Descanse a beleza Não vou mais viver de fachada Mentiras não dão passos largos Eu quero é viver de certezas De dúvidas, de estupado Não vamos juntar nossos cacos Fazemos um mosaic e acharmos bonito Nem queira varrer pro tapete Papas e alfinetes dos nossos conflitos Nosso caso aqui se encerra O teu pé de guerra Já pisou demais no amor A vida é boa e corre às pressas Escorrer entre os neus Força de nós se lembrar Mas vai se encontrar sozinha É a música nova, gente! Não arrume a mesa pra dois Nem guarde meu lugar na mesa Não se arrume pra me agradar Descanse a beleza Não vou mais viver de fachada Mentiras não dão passos largos Eu quero é viver de certezas De dúvidas, estupado Não vamos juntar nossos cacos Fazemos um mosaic e acharmos bonito Nem queira varrer pro tapete Papas e alfinetes dos nossos conflitos Nosso caso aqui se encerra O teu pé de guerra Já pisou demais no amor A vida é boa e corre às pressas Eu tenho pressa, já vou Mas não digo é nada Nada melhor que um dia atrás do outro E uma noite no meio Não digo é nada Foi por causa do teu ciúme Que a paz não veio Que a paz não veio Não digo é nada Quando chegar a noite Todos os amores Correrem pros linhos Você de nós se lembrar Mas vai se encontrar Sozinha Não digo é nada Não digo é nada Nada melhor que um dia atrás do outro E uma noite no meio Não digo é nada Foi por causa do teu ciúme Que a paz não veio Não digo é nada Nada melhor que um dia atrás do outro E uma noite no meio Não digo é nada Foi por causa do teu ciúme Que a paz não veio Obrigado pela flor Obrigado Você faz de mim neném Você me bota no colo Me dá tudo o que eu quero Cuida bem do que é seu Você faz de mim neném Me cobrindo de carinho Sou igual ao passarinho Quem sua gaiola me prendeu Vou gritar pra todo mundo Porque até agora não nasceu Mas você faz de mim neném É quando a gente tá na cama Você fala que me ama E diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim neném Molequinho tão dengoso E eu fico curioso Porque você me prometeu Um neném pra nossa casa Mas é que até agora não nasceu Eita Salvador Beleza, beleza Beleza, né galera Você faz de mim neném Você me bota no colo Me dá tudo o que eu quero Cuida bem do que é seu Você faz de mim neném Me cobrindo de carinho Sou igual ao passarinho Quem sua gaiola me prendeu Vou gritar pra todo mundo Porque até agora não nasceu Neném Bonitinho Safadinho Sem vergonha como eu Neném Bonitinho Safadinho Sem vergonha como eu Mas você faz de mim neném É quando a gente tá na cama E você fala que me ama E diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim neném Molequinho tão dengoso E eu fico curioso Porque você me prometeu Um neném pra nossa casa Mas é que até agora não nasceu Neném Bonitinho Safadinho Sem vergonha como eu Sou a Bahia do Acarajé Do Afoxé, do Candomblé Da vibração atrás do trio Cada palavra de um livro De Jorge Amado Eu sou um chote regueado De Gilberto Gil Sou capoeira jogada No pelourinho No batuque de carlinho Sou o som do birimbau Sou a mistura de chiclete com banana Se eu não sei quantas semanas De folia e carnaval Sou o forró bacana Do trio nordeste Nino animando Beijo lindo Do sertão ao litoral Todo brasileiro se amarra na folia Pois o Brasil vai batizar Do cataria Todo brasileiro se amarra na folia Pois o Brasil vai batizar Do cataria Sou a lagoa do apaieté No meio da praça da Sé Sou Caetano em festival Eu sou o mar Duma jangada de Caim Sou o som da voz sublime De Betanegal Eu sou Ivete Colô do 1 Em Rui Barbosa Sou Moraes Em Messa em Prosa Sou Raul Em Altastral Assessorista do elevador Lacerda Vinha ver Que você é da toda vista original Sou verante Lá no mercado O modelo Eu te vendo Muito zelo É de setre Coisa e tal Todo brasileiro se amarra na folia Pois o Brasil vai batizar Do cataria Todo brasileiro se amarra na folia Pois o Brasil vai batizar Do cataria Aqui eu vejo Todo meu axé Você já sabe como é A minha gente O meu lugar Viva a Bahia De todos os santos Por todos os cantos Me põe a cantar Sou a baiana De sorriso largo Das festas de largo De hoje e amanhã Eu sou a água Da lavagem Da ribeira Do bom fim Do rio vermelho De Itapurã Em Salvador Eu sou terapolitano E na Bahia Sou baiana Ontem, hoje e amanhã Tudo brasileiro Ode o batista Todo brasileiro Se amarra na folia Tudo brasileiro Se amarra na folia Tudo brasileiro Ode o realise E vocês, prestando essa homenagem, canta comigo também, tá bom? E vocês, prestando essa homenagem, canta comigo também, tá bom? Beleza, mas como, eu levo, agora pra valer, vamos lá, eu só. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Obrigado, gente! Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, duvido, duvido, eu levo a vida assim, tão só. Eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. E aí? Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Obrigado, gente!